Pessoal, vamos falar sobre a motocicleta do Bolsonaro lá em Orlando, na Flórida. Muito legal, hein, gente? Muita gente mesmo. Essas notícias foram sugeridas por Luf77, urologista Ancap e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Só para a gente concluir a parte da Cúpula das Américas, porque está, de certa forma, ligado. O Bolsonaro foi aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas. Então, o que aconteceu? A Cúpula encerrou ontem. No final, eles lançaram... É normal isso. Esses encontros, como eu falei para vocês no outro vídeo, esses encontros, eles assinam uma declaração conjunta no final, com algum tipo de tratado, alguma coisa. Nesse caso, foi sobre imigrantes, direitos de imigrantes e coisa e tal. Mas, na verdade, é um papel que não quer dizer nada. O principal ponto dessa Cúpula das Américas é justamente as conversas que você tem adicionais. Muito mais importante do que o resultado da Cúpula em si. Eles botaram esse direito dos imigrantes como resultado da Cúpula, mas ninguém importa muito com isso. Não é nada que vá fazer diferença no final. Deixando claro o posicionamento libertário, que fronteira é linha imaginária. Esse negócio de querer controlar... Ah, e não pode deixar imigrante entrar, não sei o que lá. Isso é coisa de conservador. Libertário não tem isso, não. Libertário entra quem quiser. País não é propriedade do governo. O fronteira é linha imaginária. Entra quem quiser. Não estou nem aí para isso. Você pode proibir entrar na sua propriedade privada. Sua propriedade privada é sagrada. Mas no país... Bom, mas enfim. Isso é só um detalhe. O importante aqui, uma das coisas bacanas, foi que o Biden, ao final, elogiou a democracia do Brasil e os esforços para preservar a Amazônia. Ou seja, dois temas que a esquerda quer bater no Bolsonaro. Adoraria que Biden batesse no Bolsonaro. O Biden, ao contrário, elogiou o Bolsonaro. Ajudou o Bolsonaro. Vai no sentido que eu falei para vocês no último vídeo. O pessoal aqui no Brasil acha que, não, Biden é esquerda, vai bater no Bolsonaro. Não, esquece isso. Para os Estados Unidos, Bolsonaro é muito melhor que Lula. Pode ter certeza. Eu não acho que os Estados Unidos vai ajudar Bolsonaro a se eleger e coisa e tal. Mas na hora de escolher um candidato, se tiver que escolher um candidato, se tiver que ajudar alguém, vai ajudar Bolsonaro. É lógico. Lula já foi presidente. Se ligou com o Irã, com a Venezuela, com um monte de países eco-ditadores, comunistas, socialistas e, pior, anti-americanistas. O próprio Lula. A própria esquerda brasileira é extremamente anti-americana. Então, vocês acham que os americanos vão dar esse mole? É lógico que não. Se, meu amigo, pode criticar Bolsonaro, falar sobre a pauta verde e coisa e tal. Falou muito o Biden na pauta verde para se eleger na época da eleição. Porque, vocês sabem, político fala qualquer coisa. Para se eleger, principalmente, político fala qualquer coisa, literalmente. Agora, a questão toda é fazer ele não vai fazer. Não é interesse para ele. Ao contrário, eu tenho certeza que o pessoal nos Estados Unidos, inclusive o Biden, inclusive todo o governo do Biden, está torcendo para Bolsonaro se reeleger esse ano. Bom para eles, porque Bolsonaro vai se reeleger. E ficou muito claro isso até em Orlando, na Flórida. Deixa eu desligar aqui. O pessoal mostrando aqui a motossiata lá, na conta da Elisa, né? Elisa Brom. E muita gente lá em Orlando. Estava bem cheio mesmo. Isso aqui foi a... Digamos, o esquenta, né? Antes da motossiata em si. Repara que tinha muita gente. Todo mundo de verde e amarelo. E aqui tem algumas imagens também da motossiata e coisa e tal. O pessoal lá em Orlando. Diz que tinha argentino, tinha colombiano, tinha boliviano participando também, apoiando o Bolsonaro. É o que eu estou falando para vocês. O Bolsonaro está fazendo um nome internacional. Por mais que a imprensa brasileira insista em brigar com o cara, em bater no cara, em chamar o cara de genocida e não sei o que lá e não sei mais o que, no final das contas, com a informação descentralizada e distribuída, essas imagens vazam, as informações de verdade passam para as outras pessoas. É mais difícil a gente chegar na Europa, nos Estados Unidos? É, por causa da barreira da língua. O português é uma língua que não é muito falada. Quer dizer, tirando Portugal na Europa, a maior parte dos europeus não vai entender português bem. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Agora, por exemplo, aqui na América Latina, espanhol e português, se a pessoa tiver um pouquinho de boa vontade, ela entende sem problema nenhum o que um está falando, o que o outro está falando. Então, ou seja, o Bolsonaro já está criando toda essa visão por aqui nesse sentido, apesar da imprensa continuar batendo. E a imprensa, não só aqui no Brasil, a imprensa no mundo todo, né? É que, realmente impressionante a quantidade de gente e o pessoal da imprensa, lógico, todo mundo chateado, né? A mulher fez pouco da motossiata do Bolsonaro. Achou que não ia conseguir, que não ia ter. Olha, teve gente pra caramba, amigo. Não, essa foto aqui é do Brasil, né? Mas, é, teve gente pra caramba lá em Orlando também. Aí teve gente, o pessoal esquerdista ficou todo chateado, né? Ah, não, porque isso daí não é coisa de um chefe de Estado, fazer motossiata num outro país e coisa e tal. Gente, o que que tem? Que diferença faz isso? O Trump fazia isso lá nos Estados Unidos direto, não de motocicleta, mas fazia isso lá. Bolsonaro tá se arriscando, é verdade, né? Esse é o tipo de coisa que é, requer uma segurança e coisa e tal. Mas não é nada do outro mundo. Esse pessoal fica também com esse negócio de, ah, não, não pode, não sei o que. Tem que ter uma postura de estadista, como se o Lula bêbado, igual não sei o que lá, aparecendo um monte de recepção pra embaixador bêbado, não fosse um estadista e coisa e tal. Tivesse postura, né? Enfim, um grande sucesso isso lá nos Estados Unidos. Eu acho que é importante esse tipo de coisa. Você pode ver que tem muita gente comentando aqui que é brasileiro, mas tem muita gente comentando também que não é aqui do Brasil, que é lá dos Estados Unidos, e coisa e tal. Isso ajuda a tirar essa imagem de que a imprensa brasileira tenta colar lá fora, que ninguém gosta de Bolsonaro no Brasil, que Bolsonaro destruiu o país e não sei o que lá. E é uma imagem falsa, a gente sabe que é falsa aqui, mas lá fora o pessoal tem mais dificuldade de perceber esse tipo de coisa, né? Então, dá pra ver que tem um apoio muito grande lá em Orlando, lá na fora, lá nos Estados Unidos. Muito bacana a motocicleta lá, né? E outra coisa curiosa foi que o Orlando Santos participou dessa carreata, dessa motocicleta, e é lógico, a esquerda ficou chateada com isso, como pode? Um foragido participando da carreata. Meu amigo, o cara é perseguido pelo STF, tá pedindo exílio nos Estados Unidos justamente porque o STF persegue o cara. Qual que é o crime dele? Ah, ele falou uma fake news. Qual fake news? Ah, porque ele disse que não sabe se dá pra confiar no sistema de eleição. Olha, isso é a opinião dele. Opinião não tem como ser fake news. Ele pode realmente dizer que acha que o sistema eleitoral brasileiro não funciona. E daí? Eu acho que funciona. Já falei pra vocês várias vezes isso. Mas eu acho que ele tem o direito de ter a opinião dele de que não funciona. É perfeitamente válido isso. É um absurdo esse tipo de perseguição ao Orlando Santos lá, né? Enfim, tá o pessoal chorando aqui. Agora eu acho curioso uma coisa aqui, né? Se você ver a notícia aqui, tá aqui, ó. Foragido, Orlando Santos participa de motocicleta com Bolsonaro nos Estados Unidos. Mas se você olhar a URL aqui do UOL, olha como é que tá a URL. A URL geralmente é feita com base no título, né? Só que se você muda o título depois, a URL continua a mesma. A URL tá assim, ó. Chora Xandão. Foragido, Orlando Santos participa de motocicleta nos Estados Unidos. Ou seja, pra mim o estagiário lá tinha botado aqui um Chora Xandão. Aí o chefe esquerdista, né? Não, não pode não, não pode falar Chora Xandão não. Vamos falar só que ele é foragido e coisa e tal e participou da motocicleta. Ah, não tem nada demais isso, né? Besteira completa, esse tipo de coisa. Só na cabeça do Xandão que tem lógica essa perseguição contra o Orlando Santos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.